Bom dia pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula com vocês e hoje o assunto é mercado de trabalho para iniciar a fala com vocês. Meu nome é Leonardo, para quem não esteve na aula anterior, eu que vou colaborar com vocês na disciplina de informática básica aplicada à educação. Os objetivos da aula, a gente pode acompanhar em tela aí, expressar o impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho, reconhecer a importância dessa formação que a gente está tentando fazer, inclusive com vocês hoje, para esse mercado de trabalho que a cada dia que passa se torna mais exigente. As noções básicas de Windows, aqui na tela eu coloco o Windows 7 para vocês, mas no vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Windows XP e aí no retorno desse vídeo a gente faz um paralelo com o Windows 7. Alguns pratiques do livro que vocês têm com vocês e é interessante que vocês façam isso aí para vocês fixarem o conhecimento. A apresentação do editor de texto, o Microsoft Office e o Word, a gente vai falar aqui, mas também a gente traz em paralelo para vocês um outro editor de texto. E por fim, um pouquinho sobre o Internet Explorer e com alguns conhecimentos adicionais também. Vamos lá, unidade 2, a gente começa com tecnologias e mercado de trabalho e aí é discutir um pouco isso, o que esse tema tem de relevância para o nosso dia a dia. Então tá, aí eu trago um conceito do Bell que está no livro de vocês que diz assim, nas sociedades pré-industriais a força de trabalho era absorvida sobretudo pelas atividades extrativistas, mineração, pesca, silvicultura e agricultura. Nas sociedades industriais, aí eu me refiro mais ao período já da revolução industrial, a gente começa a conhecer um pouco essa coisa da energia e as máquinas que transformam a natureza desse trabalho que anteriormente era feita de uma maneira mais manual. E já na sociedade que nós chamamos de pós-industrial, com ênfase no setor de serviço, que ela surge, esse setor de serviço surge muito forte nesse período, exige-se dos profissionais educação, conhecimento e outros tipos de habilidades que passam a ser cada vez mais facilitadoras na busca de emprego. E essas facilidades hoje elas se dão sobretudo com o manuseio e o uso adequado das tecnologias que nós temos disponíveis. E aí eu trago três pequenas figuras em tela para ilustrar um pouco isso que eu acabo de falar no conceito anterior. O período pré-industrial, onde a coisa era feita de uma maneira mais manual, e aí você tem três, quatro personagens fazendo esse trabalho meio que de agricultura mesmo, com o contrato manual. Uma figura aqui que ela é clássica inclusive do período industrial, Charles Chaplin, com a mão na cabeça, tentando entender toda essa engrenagem. Ou seja, a gente já faz nesse momento aqui um paralelo entre esses dois períodos, que é a mudança desse para esse aqui. A mudança dessa pessoa que trabalhava no campo e passa a fazer esse trabalho num espaço mecanizado, num espaço que traz uma certa tecnologia com relação à produção. E por fim, o período pós-industrial, que a gente vivencia ele até os dias atuais, e eu diria até que a gente tem um outro período que seria o tecnológico, né? Mas enfim, o pós-industrial, que nós temos aí a figura que também é clássica, que é a rede mundial de computadores, que interliga todos os pontos aí de uma forma global, né? E aí é para a gente fazer a reflexão da importância dessa estrutura que nós temos disponíveis ao nosso alcance hoje. Mais uma vez, eu falo para vocês a questão da formação, gente. A gente está fazendo um trabalho com vocês de tentar levar para vocês um pouco de qualificação naquilo que vocês fazem no dia a dia de vocês. E aí a importância dessa formação para o trato, para a qualidade do trabalho de vocês, e para melhorar, inclusive, a qualidade do serviço prestado como um todo, não só na secretaria escolar, né? E aí eu trago quatro elementos que é de suma importância para a gente abordar nessa tela, que seriam a qualificação profissional, que é algo que tem que ser constante na vida de todo mundo, nas nossas vidas, né? Um problema que nós temos para que essa qualificação profissional seja de excelência, ainda nos dias de hoje, é a baixa qualidade do ensino. E aí todo mundo discute muito essa coisa da qualificação no período de ensino fundamental das séries iniciais, ali de primeiro a quinto ano, né? Também um outro problema que nós temos é a falta de qualificação para os novos empregos. Aí eu me reporto especificamente à sociedade informacional, como responsável pela exigência dessa qualidade na formação nossa no dia a dia. E por fim, o quarto elemento não menos importante é a questão da importância do manuseio da informática como um todo. Informática não só computador, informática não só celular, mas enfim, tudo que é novo de tecnologia que surge hoje no nosso dia a dia, que está entrando nas escolas para colaborar com a evolução do trabalho de vocês, para a melhoria da prestação desse serviço, e que a gente precisa constantemente buscar a qualificação para manusear essas tecnologias novas que surgem dia após dia para a gente. A unidade 3, ela vai falar basicamente, na sequência do mercado de trabalho, a questão do Windows 7. No livro de vocês hoje, vocês podem dar uma olhada no arquivo, a gente vai tratar especificamente sobre o Windows 7, um passo a passo para você conhecer a tela como um todo, o sistema operacional como um todo, e acredito que todos vocês tenham nos computadores de trabalho, sobretudo de vocês, minimamente um Windows 7 para trabalhar. Então hoje nós já temos uma versão mais atual, que eu gostaria que vocês respondessem para a gente nos questionários mais à frente, mas é interessante a gente refletir um pouco disso. E aí no vídeo do Instituto Federal, que é a parceria que a gente tem aqui com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a professora Jane vai falar para vocês um pouco sobre o Windows XP, que é uma versão que antecede a Windows 7, mas que na prática que ela vai trazer no vídeo dela, ela vai mostrar para vocês algo que é basicamente a mesma coisa possível de ser feita no Windows 7. O que nós temos, mais para frente eu vou falar um pouco da diferença, em poucas palavras a diferença entre o Windows 7 e o Windows XP, que nós vamos trazer no vídeo para vocês, mas relativamente são poucas evoluções em alguns aspectos, sobretudo de segurança. Aí dentro da unidade do Windows 7 eu trago imagens ilustrativas para a gente poder verificar inclusive visualmente a evolução desses equipamentos. Então nós temos aí máquinas que começaram a dar formato ao que hoje nós conhecemos por microcomputador e elas tiveram no seu início uma estrutura até que interessante. E se vocês conseguem dar uma olhada em específico na tela desse aqui, todos eles usavam o sistema DOS. Então era algo muito primitivo, você não tinha tela gráfica para manusear o computador, você não tinha mouse, enfim, as figuras mostram isso para vocês. E aí nós temos um salto na evolução dessa coisa da qualidade do equipamento, da melhoria do software de uso desse equipamento, sobretudo graças à Apple que foi a precursora de tudo isso. E aí eu trago por fim uma imagem que ela condiz mais com a realidade de hoje, de computadores, onde você pode ver alguns elementos aqui, como mouse, teclado, gabinete e monitor, que eu vou trazer na próxima tela para vocês. Então basicamente é isso, gente. O computador hoje é formado na sua estrutura mais básica por esses quatro elementos. O gabinete, que comporta memória RAM, processador, fonte, HD, onde nós salvamos as nossas informações. O monitor, que é onde você interage com a máquina, através do monitor que você verifica o que você está fazendo, que você exerce o controle sobre o equipamento. O mouse e o teclado são os dois periféricos que te possibilitam o manuseio e o trato das informações através do computador. Agora eu gostaria de chamar o vídeo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte para que vocês acompanhem o passo a passo. A professora Jane vai trazer para a gente hoje conteúdo relativo ao manuseio do Windows XP, do Microsoft Word, editor de texto dessa plataforma, da Microsoft, e do Internet Explorer, que é um navegador de internet que muitos de vocês devem conhecer também. Na sequência a gente retorna, fala um pouco sobre o Windows 7 e apresenta para vocês mais alguns aspectos da aula de hoje. Olá pessoal, estamos na nossa segunda videoaula e hoje falaremos um pouquinho sobre sistemas operacionais, dando ênfase ao Windows XP. O nosso tema de hoje é o sistema operacional Windows XP, o editor de texto da Microsoft e o navegador Internet Explorer. Os nossos objetivos são apresentar o computador, fazendo uma breve explicação sobre seus principais periféricos, apresentar e demonstrar o funcionamento do sistema operacional Windows XP em conjunto com seus editores de texto, navegador web e outros aplicativos. Para exemplificar o computador, nós trouxemos uma figurinha aqui para ilustrar o computador e seus principais periféricos. Os periféricos são dispositivos que adicionam funcionalidades a mais ao computador. Eles possibilitam que nós possamos entrar com dados e obter resultados, certo? Eles são periféricos de entrada e saída. Nós temos como periféricos de entrada o microfone, o teclado e o mouse. E como periféricos de saída, nós temos as caixas de som e o monitor. Esses são os principais periféricos, nós temos outros também. Além disso, nós temos a CPU, que é o cérebro do computador, é ela quem comanda todas as principais operações executadas por essa máquina e todo esse conjunto de CPU e periféricos formam o que nós chamamos de hardware. Hardware é a parte física do computador, ok? Agora nós falaremos um pouquinho sobre o sistema operacional, que é o software, a parte lógica do computador. É ele quem é responsável por fazer com que nós, seres humanos, consigamos ver o que o computador faz e fazer com que o computador, que é uma máquina, entenda o que nós queremos dele. Como exemplos de sistemas operacionais, nós falaremos um pouquinho inicialmente sobre o sistema operacional da Microsoft, o Windows XP. A Microsoft é uma empresa proprietária e foi fundada por Bill Gates. Nós temos versões anteriores ao Windows XP, que são o Windows 98 e o Windows 2000, e as versões mais atuais, que são o Windows 7 e o Windows 8. Nesta videoaula trataremos do Windows XP. Aprendendo como o Windows XP trabalha, nós aprenderemos também sobre as versões antigas e atuais, pois cada atualização adiciona apenas funcionalidades ou um layout diferenciado. Agora apresentaremos um videozinho exemplificando como é o funcionamento do sistema operacional Windows XP. Essa é a área de trabalho do Windows XP. Aqui nós temos acesso à lixeira, ao botão iniciar, que vem com todos os programas, que vem na instalação padrão do Windows XP. Temos também a barra de tarefas, onde você pode minimizar as janelas que porventura estiverem abertas aqui na área de trabalho, e então ficará o botão relativo a cada janela aqui nessa barrinha azul. Aqui nós temos a área de notificações, onde nós temos também o calendário com a data de hoje. E agora nós vamos acessar um pouquinho aqui o menu iniciar e saber o que temos aqui para verificar. Aqui nós temos a opção meu computador, que dá acesso aos dispositivos de armazenamento do meu computador. Por exemplo, o próprio HD. Se eu tivesse um pendrive aqui, espetado no meu computador, apareceria também uma letra e um volume como esse, do disco local C, para o meu pendrive. Clicando duas vezes aqui, eu vou ter acesso às pastas do meu disco rígido. Como vocês podem ver, essa é uma das típicas janelas do Windows XP, que eu posso alterar aqui pela borda o tamanho dessa janela, redimensionar ela, tanto de forma vertical, quanto de forma horizontal. Tenho aqui os três botõezinhos relativos a minimizar. Vejam que quando eu minimizei, a minha janelinha ficou aqui, ó, o botãozinho referente à minha janela do meu computador. Vou clicar nele novamente. Voltou a aparecer aqui na minha área de trabalho, certo? Tenho o botão maximizar, que deixa a janela do tamanho que é a área de trabalho. E tenho o botão fechar, que é esse X, que ele fecha a janela que eu acabei de abrir, ok? Continuando aqui ainda no botão iniciar, nós temos diversos programas, como eu falei, que vêm na instalação padrão do Windows XP. Aqui em acessórios, por exemplo, nós temos acesso à calculadora, que é muito útil para a gente, que você pode exibir ela no modo padrão ou no modo científico, certo? Esse é o modo científico, que além das operações básicas, oferece também outras operações aqui. E, inclusive, transformação de números decimais para binários, para octal, para hexadecimal e outras operações aqui, ok? Vou fechar aqui a calculadora. Vou mostrar para vocês agora o bloco de notas, que também fica aqui em iniciar todos os programas, acessórios e bloco de notas. O bloco de notas possibilita que a gente crie textos simples, aqui nesse bloco de notas, e salve. Vem aqui em arquivo, salvar. Quando eu clicar em salvar, ele vai abrir a janela do salvar como, porque é a primeira vez que eu estou salvando esse arquivo. Vou salvar esse arquivo no meu desktop. Então, vou clicar aqui em desktop, no meu ladinho esquerdo, e vou colocar um nome para esse arquivo. Clico em salvar, e pronto. O meu arquivo foi salvo aqui, ó, na área de trabalho, certo? No momento que eu digitar mais alguma coisa aqui, ou modificar a edição desse arquivo, E vir aqui em salvar, ele vai salvar o novo texto que eu editei aqui. Ele não vai precisar abrir novamente aquela janelinha do salvar como, porque eu já vou ter salvo uma vez, então, vou só pedir para salvar novamente em cima do texto que eu já tinha salvo, ok? Vou fechar aqui essa janela. Agora, a gente vai criar uma pasta. Para criar uma pasta, aqui na área de trabalho mesmo, você clica com o botão direito do mouse, em qualquer local que esteja vazio, vem aqui em novo e pasta. Veja que a pasta vai se apresentar em um modo de edição, então, você vai colocar o nome para a sua pasta. Por exemplo, pasta1. Dá um enter e pronto. Você acabou de criar e nomear a sua pasta, ok? Para abrir essa pasta, apenas dois cliques sobre ela, abri a minha pasta. Vejam que ela está vazia. Eu vou copiar o arquivo de texto que eu tenho aqui na área de trabalho para dentro dessa pasta. Como é que eu vou fazer? Posso selecionar o texto, clicando apenas uma vez sobre o arquivo. Clico com o botão direito do mouse em cima dele e seleciono a opção copiar. Venho aqui em pasta, abro a pasta, né? Clicando duas vezes sobre ela. Clico com o botão direito do mouse aqui na área de trabalho da minha pasta e seleciono a opção colar. Pronto. Copiei e colei o texto aqui. Vejam que nessa opção de copiar e colar, você vai ter uma cópia do texto aqui na área de trabalho e uma cópia desse mesmo texto aqui dentro da sua pasta. Eu tenho uma outra opção que chama-se mover. Para mover um texto, eu venho aqui sobre ele, clico sobre ele com o botão direito. Coloco aqui a opção recortar. Clico aqui em pasta duas vezes novamente e seleciono a opção colar. Vejam que ele vai perguntar se eu desejo substituir. Por quê? Porque são dois arquivos iguais, referentes ao mesmo texto. O mesmo nome e mesmas propriedades. Vou clicar em sim. E ele, ó, substituiu aí o meu texto anterior pelo texto que eu tinha na área de trabalho. Ou seja, ele moveu o texto da área de trabalho e colocou aqui dentro dessa pasta. Então, agora eu tenho apenas uma cópia desse texto que está dentro da minha pasta chamada pasta 1, certo? Vou abrir aqui a pasta 1 e vou excluir esse texto. Eu posso excluir esse texto clicando sobre ele com o botão direito e escolhendo a opção excluir. Ou posso clicar sobre ele uma vez e apertar a tecla Del ou Delete no seu computador. Aí vai aparecer a seguinte mensagem. Tem certeza de que deseja enviar texto para a lixeira? Eu clico em sim e o texto foi enviado para a lixeira. Ou seja, ele não foi excluído definitivamente. Se vocês clicarem duas vezes aqui sobre lixeira e abrirem a lixeira, o texto vai estar lá. Você tem como restaurar este item, ou seja, enviar ele de volta para onde ele estava. Se ele estava na pasta, ao clicar aqui em restaurar este item, se vocês vierem aqui na pasta e clicarem duas vezes sobre ela, aqui estará o nosso texto, ok? Vou excluir novamente esse texto. E digamos que eu queira excluir esse texto de forma definitivamente. Vou clicar aqui na minha lixeira. Venho aqui em texto. Temos aqui a opção, ó, esvaziar lixeira. Vou clicar nessa opção. E aí vai aparecer essa janelinha pedindo para confirmar a exclusão desse arquivo. Por quê? Porque eu vou excluir definitivamente esse arquivo. Então, tem que ter cuidado para não excluir arquivos que você não queira realmente se desfazer. Porque dessa vez que a gente excluir, não terá mais volta, ok? Vou clicar em sim, porque eu tenho certeza dessa exclusão. E pronto. Meu arquivo foi excluído de forma definitiva do meu computador. A mesma coisa eu faço para excluir uma pasta. Seleciono ela, clico com o botão direito do mouse, escolho aqui a opção excluir. Tem certeza que deseja enviar para a lixeira? Sim. Se eu vier aqui na lixeira, mais uma vez ela vai estar aqui, porque eu não excluí definitivamente. Vou clicar em esvaziar lixeira. Confirmo. E agora, de fato, foi excluído, ok? Outra coisa interessante que a gente tem aqui, na área de trabalho mesmo, vocês podem clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em propriedades. E aqui vocês podem mudar o visual, o tema do seu Windows. Você pode utilizar esse tema atual, que é o do Windows XP, como está selecionado aqui. O tema clássico, que é aquelas janelas bem antigas, na hora da instalação dos computadores com Windows antigo, apareciam essas telas, essa janela. Pode procurar mais temas online, mas eu vou deixar aqui na atual, ok? Estou só mostrando para vocês. Aqui em área de trabalho, o próprio Windows XP já traz alguns temas para a área de trabalho. E aqui você pode selecionar o que for do seu agrado, ok? Eu vou selecionar aqui um, apenas para mostrar para vocês, que vocês podem mudar aqui o papel de parede da sua área de trabalho. Vou colocar, deixa eu ver, essa de bolhas de sabão. Ao clicar em aplicar, ele vai modificar aí o meu papel de parede da área de trabalho. Se você não quiser ficar com esse, você pode cancelar. Só um instantinho. Você pode vir aqui e voltar para o que estava antes. Ou pode clicar aqui em nenhum e deixar sem um papel de parede para a sua área de trabalho, ok? Pode colocar uma proteção de tela, para que no caso de você não estar utilizando o seu computador, ele não fique com a tela aparecendo, o que você está fazendo na sua área de trabalho. No lugar de aparecer o que você está fazendo, vai aparecer essa imagem aqui, ó, do Windows XP, o logotipo do Windows XP e essa tela preta. Você pode selecionar aqui outros temas para proteção de tela, como essa caixa fosforescente. Pode selecionar esse curvas de Bezer. Enfim, tem vários temas aqui, certo? Eu vou deixar com nenhum mesmo, ok? Vou voltar aqui, colocar o tema que estava antes. Aplicar. Não, vou deixar sem mesmo. Aplicar e ok, certo? Vou vir aqui e iniciar para mostrar para vocês outras funçõezinhas aqui, ok? Aqui em iniciar, além de todos os programas, a gente tem também o painel de controle. Clicando sobre ele, você vai ter várias opções de configuração do sistema. Você pode adicionar usuários, remover usuários, alterar senhas, aqui clicando em contas de usuários. Pronto. Eu vou aqui criar uma nova conta, certo? Clico aqui em criar uma nova conta. Abrirá essa janelinha pedindo o nome da nova conta. Vou criar uma conta chamada teste. Clico em avançar. Aqui você pode definir se esse usuário que você vai criar é o administrador do computador ou um usuário limitado. Vou deixar como administrador mesmo. E clicar em criar conta. Pronto. Acabei de criar essa conta. Vou clicar aqui sobre ela e vou alterar o tipo de conta. Que ele não está me deixando alterar porque essa conta é uma conta de administrador do sistema. Vou criar uma senha para esse administrador. Aqui você cria uma senha qualquer. Confirma essa senha. E pode digitar uma palavra passe. Mas eu não vou criar essa palavra passe, certo? Vou só clicar em criar senha. E pronto. Está criado o meu usuário teste com uma senha. Vou fechar aqui. Vou vir aqui em alterar uma conta. Aqui e vou alterar a imagem dessa conta, certo? Vejam que estava com o cachorrinho, ó. Aparece aqui do lado. Vou colocar agora esse carrinho. Clico aqui em alterar a imagem. E pronto. Criei uma conta. Adicionei uma senha. Alterei a imagem. Beleza. Vamos voltar aqui para o painel de controle. E ver outras funções que a gente tem. Ah, a gente tem várias formas de exibição desse painel de controle. Uma delas é o modo Windows XP, como está sendo apresentado aqui. Em forma de categorias. E eu posso alterar para o modo clássico. Em que ele aparece, ó. Os botõezinhos em separado de cada função que o painel de controle me apresenta. Aqui, por exemplo, eu tenho configurações de rede. De data e hora. Se eu clicar duas vezes, eu posso alterar o mês, o ano, o horário. Não vou fazer essa alteração, porque a data e a hora do meu sistema estão corretos. Eu tenho, posso adicionar funções à barra de tarefas e ao menu iniciar. Posso modificar a barra de tarefas e o menu iniciar. Posso alterar, ativar ou desativar o faro. Entre outras coisas que eu posso fazer aqui, ok? Isso é só uma pequena amostra das várias funcionalidades que o Windows XP proporciona ao usuário. Para quem tiver mais curiosidades e quiser pesquisar mais a fundo, nós temos no nosso material os botões, as funções, as funcionalidades mais utilizadas nesse sistema, ok? Após estudarmos um pouquinho o funcionamento do sistema operacional Windows XP, veremos agora um vídeo demonstrativo de como funcionam os editores de textos da família Microsoft, como, por exemplo, o Word. Para acessar o Word, clicamos aqui no botão iniciar, todos os programas, Microsoft Office, Microsoft Word. E aí vai depender aí o ano da versão do Word que você tem instalada no seu computador. No meu caso aqui, eu tenho a versão Word 2007. Vou clicar sobre ela apenas uma vez. O Word vai ser aberto aqui para mim. E esse é o nosso editor de textos mais utilizado no Windows, ok? Aqui eu tenho uma página em branco, que vai ser a minha área de trabalho do Word, onde eu posso digitar um texto qualquer. E posso formatar esse texto utilizando essa barra de menus aqui e essas barras de ferramentas aqui, ok? Aqui, se eu quiser formatar esse texto, deixar ele em negrito, deixar com a letra maior, ou mudar essa letra, para mudar o tipo de letra, a fonte desse texto, eu venho aqui em fonte. E escolho qual tipo que eu quero mudar aqui. Vou colocar essa Arial Black, ok? Pronto, vejam que a letra, a formatação da letra já mudou. Vou aumentar esse tamanho dessa fonte, ok? Clico aqui, ó, e escolho um tamanho maior. Vou colocar 28. Posso alterar a cor dessa letra. Vou colocar esse aqui. Posso deixar esse texto em itálico, sublinhado, taxado, entre outras coisas mais, ok? Além disso, digamos que eu digite outro texto aqui, e esse outro texto não siga essa mesma formatação que eu tinha definido para o texto anterior. Vou mudar aqui rapidinho, só para demonstrar para vocês, ok? Digamos que eu digitei esse texto aqui, só que eu quero que todo o texto continue com a mesma formatação. Como eu faço? Eu clico em cima do texto que eu quero que continue com a mesma formatação no próximo texto. Clico aqui em cima. Seleciono aqui, formatar pincel. Clico sobre ele uma vez. Vejam que o cursor agora está com um pincelzinho ao lado. No momento em que eu clicar e selecionar esse textinho aqui, que antes estava com a formatação diferente, ele vai ficar com a mesma formatação do texto que eu vinha digitando anteriormente, ok? Isso facilita bastante a vida da pessoa que trabalha com formatação de textos. Para não ter que toda hora que digita um novo texto ou uma nova frase, um novo parágrafo, se houver uma mudança nessa formatação, ela tem que vir aqui e ir adicionando todas essas formatações ao novo texto. Ela simplesmente clica em cima do texto anterior, que ela quer continuar a formatação, e clica aqui em formatar pincel. Seleciona o texto, o próximo texto que ela quer que continue com aquela formatação, e uma mesma formatação é aplicada a todo o texto, ok? Ah, vejam também que quando você seleciona um texto, você pode, aparece aqui, né, de forma transparente e vai ficando mais visual, mais aparente para a gente, essa janelinha aqui, que é uma janela de formatação rápida, que você pode aumentar a letra, mudar o tipo de letra aqui, ok? Pode deixar tudo em maiúscula, pode deixar tudo em minúscula, enfim, pode aumentar o tamanho da letra, pode fazer várias coisas. Aqui em inserir, ó, aqui na barrinha de menus, eu cliquei aqui em inserir, aqui você pode, como o próprio nome diz, inserir uma quebra de página, uma imagem que você tiver no seu sistema. Aqui no meu sistema, ó, em minhas imagens, o Windows XP já vem com algumas imagens, ok? Vou selecionar uma dessas só a título de demonstração, para vocês verem como seria inserir uma imagem no Word. Pronto, inseri uma imagem aqui, no momento que eu insiro uma imagem, ele abre para mim uma nova tela, para que eu possa formatar essa imagem, ó, e deixar ela a meu gosto, do jeito que eu quiser, ok? Aí aqui vocês podem escolher como vocês querem deixar essa imagem. Eu gostei desse formato aqui, vou deixar ela redondinha dos lados. E pronto, inseri a minha imagem aí. Outra coisa que vocês podem inserir é uma tabela. Digamos que vocês estão aqui digitando o texto, e esse texto trate de algum dado estatístico, você precisa de uma tabela, ou de um gráfico também, ó. Você vem aqui em inserir tabela, e aqui você seleciona de acordo com o total de linhas, ó. Aqui a lateral condiz com o total de linhas, ou o total de colunas. Aqui horizontalmente você seleciona quantas colunas você quer na sua tabela. Digamos que eu queira aí uma tabela de quatro colunas e três linhas. Como eu faria? Aqui selecionei quatro quadradinhos horizontais, e três verticais, porque eu quero quatro colunas e três linhas. Cliquei uma vez e tá aqui a minha tabelinha, com as quatro colunas e as três linhas, ok? Quatro colunas, três linhas. Beleza? Continuando aí, vou voltar aqui pra minha abinha inserir. Aqui nós podemos inserir Clip Arts, que são aqueles desenhinhos que vêm no Windows pra gente inserir. Eu não vou inserir isso, porque hoje em dia não se usa mais, é muito difícil. Posso inserir formas, como essas setas, um quadradinho, um retângulo. Por exemplo, um quadrado, inseri aqui agora. Posso vir aqui e inserir novamente. Inserir uma nova forma. Inserir essa elipse aqui. E aqui é pra você ir incluindo algumas formas, alguns aspectos visuais que chamem mais atenção ao seu texto, ou que sejam necessários, no caso de textos que tratem de estatística, ou de textos educacionais. De uma forma, tratar de assuntos de forma mais didática, ok? Ainda aqui na aba inserir, você tem outras opções aí. Inserir um gráfico, inserir um cabeçalho e um rodapé. O cabeçalho, você pode inserir aqui. Você já tem alguns modelos de cabeçalho que você pode inserir. Por exemplo, esse daqui. Geralmente, nos cabeçalhos, você insere o título do documento. Então, eu posso digitar aqui um título qualquer. Clico fora e tá aqui, o meu cabeçalho já está inserido em todas as páginas, certo? Quando você insere um cabeçalho, esse mesmo cabeçalho vai se repetir em todas as páginas do documento. Vou clicar aqui em inserir novamente pra inserir um rodapé. Assim como no caso do cabeçalho, no rodapé nós também já temos modelos prontos. Vou selecionar aqui o mesmo modelo que eu utilizei pra o cabeçalho. Vou digitar aqui um textinho. Geralmente, a gente utiliza o nome do autor, né? No rodapé. E aqui ele já insere pra mim, ó, o número da página. Vou clicar fora aqui. Pronto. E assim como o cabeçalho, o rodapé também vai se repetir em todas as páginas do seu documento, ok? Aqui na abinha layout da página, nós temos várias formas de visualizar essa página, de definir a formatação quanto ao espaçamento, ao recuo, as quebras ao número de linhas, e entre outras coisas mais, as margens, enfim, nós temos uma série de formatação aqui que vocês vão utilizar muito quando forem utilizar, criar textos, utilizando as normas ABNT, ok? E aqui nós temos outras abas que não são tão utilizadas quanto essas três primeiras aqui, e por isso a gente não vai abordar elas com tanta ênfase, ok? Quem tiver mais curiosidade sobre essas demais abas, no material a gente tem falando sobre isso. Vou explicar agora como é que a gente faz pra salvar o nosso texto, o nosso documento aqui que a gente criou no Word. A gente tem duas formas, certo? A gente pode clicar em Ctrl B e selecionar o local onde você quer salvar, ou a gente pode vir aqui, ó, e clicar nesse disquetezinho, que equivale ao Ctrl B, como vocês estão vendo aí na tela, quando você passa o mouse em cima do disquete ou em cima de qualquer função aqui no Word, ele vai dizer pra você o que aquele botão vai fazer, certo? Vou clicar aí nesse disquete, que é a opção de salvar, e ele vai abrir pra mim aquela mesma janelinha que eu tinha aberto, clicando, apertando simultaneamente as teclas Ctrl B, ok? Selecionei já aqui, ó, Desktop, que é onde eu quero salvar o meu texto, vou adicionar um título diferente, né, pra o meu texto, texto Word, é o nome do meu texto, vou clicar em salvar, pronto, salvei o meu texto, ok? Aqui, nós temos aquelas mesmas três, aqueles mesmos três botõezinhos que a gente tinha lá no Notepad e nas demais janelas do Windows, que servem para minimizar, restaurar, maximizar, e fechar. Pra abrir novamente esse meu texto, ó, eu só clico nele duas vezes, e ele será aberto utilizando o programa Microsoft Word 2007, ok? Mais uma vez, lembrem-se que esse botãozinho aqui do meio, no momento em que eu ocupo toda a minha tela do Windows XP com a janela do Word, esse botãozinho aqui se chama restaurar. Quando eu clico nele, esse botão, ele é alterado para o botão maximizar. Por quê? Porque o meu arquivo do Word está ocupando apenas uma pequena área da minha área de trabalho total do XP, ok? Ao clicar em maximizar, ele vai voltar a ocupar toda a tela da área de trabalho do Windows XP, ok? Se eu, assim como no Notepad, que a gente viu no bloco de notas, quando eu faço uma alteração aqui, nesse arquivo, quando eu pedir para salvar, ele vai salvar normalmente, mantendo o que eu tinha anteriormente, ok? Bom, pessoal, dito isso, acredito que já contemplou aí as partes mais importantes do Word. Para quem tiver necessidades, maiores necessidades, e quiser mais informações sobre ele, nós temos no material, e vocês também podem estar fazendo pesquisas aí na internet ou em livros didáticos, além do conteúdo disponibilizado aqui nas videoaulas e no material, ok? Após falarmos sobre o sistema operacional Windows XP e seu editor de textos, o Word, trataremos agora do seu navegador web padrão, o Internet Explorer. Para acessar o Internet Explorer, vocês clicam aqui no botão Iniciar e em seguida, Internet Explorer. Ao clicar sobre aquele ícone, será aberta a janelinha aqui do Internet Explorer, ok? O Internet Explorer é o navegador padrão que vem em todas as instalações do Windows, seja ela XP, Windows 7, Windows 8. E esse navegador apresenta aqui, como vocês podem ver, a nossa barra de endereços, onde a gente vai colocar o endereço do site que a gente quer acessar. No caso aqui, no momento que você abre ele, geralmente ele abre num site padrão que é definido pelo próprio sistema operacional. No caso aqui, ele definiu o site do MSN, msn.com. E aqui você tem essas setas aqui, avançar e voltar. Por quê? Digamos que eu queira acessar aqui o site do Google. Clico aqui na barra de pesquisa do Google. insiro a minha pesquisa. Clico aqui em um site. E esse site não atende a minha necessidade. Digamos que eu cliquei nele por engano, ou que eu tenha clicado nele, mas não estou satisfeita com o resultado que ele me trouxe. Então, eu clico aqui nessa setinha, voltar. E volto pra tela anterior, pra página anterior, onde eu estava antes, ok? Então, essas setinhas de voltar, ela permite que eu volte pra tela anterior, pra o site anterior, onde eu estava antes de clicar naquele link que eu cliquei naquele momento, ok? Se eu clicar nessa setinha aqui, avançar, ela vai pro site que eu tinha acessado e voltado, ok? Aqui eu tenho a minha barra de menus, onde eu tenho a opção de abrir uma nova guia, duplicar guia, abrir uma nova janela, e etc. Editar, exibir, favoritos, o que seria esse favoritos? Os favoritos são muito utilizados em qualquer navegador web. Por quê? Porque eles facilitam a navegação. Você pode clicar aqui em adicionar favoritos e adicionar os principais sites que você acessa todos os dias. Por exemplo, o Google. Posso criar uma nova pasta, uma pasta de favoritos com os sites de entretenimento, posso criar uma pasta de favoritos com os sites sobre educação, posso criar várias pastas favoritos, dividindo, elencando os sites, fazendo essa divisão em categorias. Sites de entretenimento na pasta entretenimento, sites de esportes na parte de esportes, e assim vai. Eu vou adicionar aqui, não vou criar uma nova pasta, vou simplesmente adicionar a favoritos. Pronto, adicionei aqui, no momento que eu vim aqui, vai aparecer para mim já o link direto para o Google. Então, só venho aqui, clico nele, e ele vai me direcionar para aquela página inicial do Google. Ok? Aqui eu tenho o botãozinho Home, que é essa casinha aqui, em formato de casa, para quê? Quando eu clicar em Home, ele vai abrir aquela página inicial que é aberta toda vez que eu acesso o meu navegador Internet Explorer. Então, ele também é uma forma de facilitar o acesso acesso a um determinado site, ao meu site principal, ao site que está configurado como a minha página inicial no meu navegador. Ok? Aqui eu tenho outras opções, como imprimir a página atual, tenho opções de segurança, posso excluir o histórico da minha navegação, para que não fiquem guardados os dados, tipo, os sites que eu acessei durante a minha navegação, posso definir políticas de privacidade, dentre outras coisas. Aqui eu tenho outras ferramentas, por exemplo, bloquear pop-ups. Pop-ups são aquelas janelinhas que aparecem, no momento que você acessa determinado site, aparecem determinadas janelinhas que ficam abrindo sem a seu contragosto. Você não quer que aquela janelinha seja aberta, mas infelizmente, algumas são relativas a propagandas e elas abrem sem que você clique sobre elas ou sem que você queira. Então, você tem essa opção aqui em ferramentas de bloquear essas janelinhas pop-ups. Clicando aqui em desativar bloqueador, ativar ou desativar bloqueador de pop-ups. Vai depender de como está configurado o seu navegador. Se ele estiver configurado para bloquear, aparecerá aqui desativar o bloqueador de pop-ups. se o seu navegador estiver configurado para desbloquear, com as pop-ups desbloqueadas, vai aparecer a opção de ativar, ok? Aqui eu posso clicar e ver, posso adicionar ou retirar determinadas funções aqui da minha barra de menus ou da minha barra de favoritos, ok? Então, vou tirar essa barra de menus, vejam que desapareceu aqui em cima. Vou tirar a barra dos favoritos. e só. Vou deixar o restante normal, ok? Então, vejam que aqui eu posso adicionar ou retirar qualquer barra desse navegador, deixando ele mais limpo e sem muitos botões, sem muitas funções, ok? Para ocupar menos espaço, para mim ter mais espaço para a própria página do site que eu quero acessar, ok? Assim como em outros programas, eu tenho aqui o título do que eu estou acessando, no caso, e o nome do programa que está sendo utilizado. Tenho os meus três botõezinhos lá, né? Minimizar, restaurar, maximizar e fechar, que eu não vou fechar agora. Tenho aqui uma pequena barra de pesquisa rápida que me possibilita fazer pesquisas em determinadas ferramentas de busca, como o Google, como o Outlook.com e como outras aqui, que você pode aqui vir nessa setinha aqui ao lado dessa pesquisazinha aqui e selecionar qual que você quer utilizar. Você pode adicionar outros provedores, outras ferramentas de busca aqui também, ok? Aqui, essa setinha aqui, essas duas setinhas aqui, se você colocar aqui em cima, você vai ver que elas servem para atualizar o sistema. Você tanto pode clicar aqui que ela vai atualizar o site, a página que você está acessando, ou seja, se você tiver alguma informação nova nesse site, essa informação vai aparecer no momento que você atualizar, ou você pode, ao invés de clicar aqui em cima, apertar a tecla F5, que é um atalho no teclado para fazer essa mesma função de atualizar a página. Se você quiser evitar que uma página seja atualizada no momento em que ela está sendo carregada aqui, a atualização, você clica aqui nesse x, para interromper a atualização daquela página, para que ela fique estática, ok? E nós temos esse outro botãozinho aqui, que é um modo de exibição de compatibilidade, para que a aparência da página não apareça de forma distorcida com relação a outros navegadores web utilizados aí, ok? Aqui embaixo nós temos uma barra de status, que indica algumas informações sobre essa página, ok? Que nós não vamos entrar nesse assunto agora. e, por enquanto, é só sobre o Windows XP. Bem, terminamos as nossas videoaulas sobre o assunto e ao terminarmos essa videoaula, podemos verificar que estudamos um pouquinho sobre o computador e seus periféricos, o que é um sistema operacional, o Microsoft Windows XP, o sistema operacional da empresa Microsoft, o editor de textos Microsoft Office Word e o navegador web Internet Explorer, que é o navegador web padrão da Microsoft. Pessoal, como vocês viram, então, a gente falou um pouco com o vídeo da professora Jane sobre o Windows XP, o Word e o Internet Explorer de navegador. Então, eu retorno agora com vocês fazendo um complemento que é o que vocês têm no livro de vocês aí, que é o sistema operacional Windows 7. O sistema operacional Windows 7, ele vai tratar um pouco, ele é basicamente a mesma essência do Windows XP, contudo, o Windows 7 é uma evolução disso. Em quais aspectos o Windows 7 evolui? Ele traz melhorias na parte de segurança, sobretudo na parte de segurança e na parte de design, visual dele. Se vocês conhecem e podem mexer no trabalho de vocês com o Windows 7, vocês vão perceber um pouco de diferença com relação ao vídeo que a professora Jane traz na aula de hoje falando sobre o Windows XP. E aí, eu trago para vocês também um complemento à fala da professora Jane Queiroz, quando ela trata do Microsoft Word, que é o pacote de editor de texto da Microsoft, eu trago para vocês alguma coisa também alternativa à Microsoft que a gente vai falar mais para frente, que é o LibreOffice, atualmente chamado LibreOffice. Então, eu tenho aqui o que a gente viu na aula de hoje, o Word, do pacote Office da Microsoft e eu tenho aqui o Writer, do pacote LibreOffice, que é uma alternativa livre para que você possa utilizar no trabalho e que provavelmente vocês já devam conhecer ou já devam ter ouvido falar em algum lugar que vocês tenham ido de escolas. Nós temos aqui os cinco navegadores, eu também faço um complemento, a professora Jane trata especificamente do Internet Explorer no vídeo dela, eu trago para vocês navegadores alternativos como é o caso do Google Chrome, que eu acho que, acredito que muitos de vocês devam conhecer e do Firefox também. Qual o aspecto que eu quero tratar para vocês desses navegadores que eu trago hoje? Especificamente, a gente vê em tela aqui, versatilidade, funcionalidade, simplicidade, velocidade, privacidade e segurança. Vocês podem pesquisar na internet, muitos autores, eles divergem quando eles defendem algum desses navegadores. Contudo, a minha colocação para vocês é, o mais seguro hoje, o mais leve de se utilizar é o Google Chrome, que traz todas essas dimensões de uma maneira bem trabalhada nele, e ele tem sido eleito por alguns organismos internacionais até como o melhor navegador de internet atualmente para você tratar, por exemplo, de alguns aspectos como se alguém de vocês, algum de vocês faz algum tipo de transação bancária, alguns autores defendem que é interessante utilizar o Google Chrome como ferramenta de segurança mais segura para esse tipo de manuseio. na sequência a gente vem com as atividades, eu gostaria que vocês refletissem um pouco o que a professora Jane traz no vídeo dela hoje, um pouco do que nós conversamos aqui sobre o mercado de trabalho, sobre a coisa do Windows 7 e as suas funcionalidades, façam as atividades em grupo, no máximo de 5 pessoas, no retorno a gente vai debater um pouco sobre cada uma das atividades. Olá pessoal, de volta aqui então com vocês, a gente vai partir agora para um pouco da análise das atividades que vocês acabaram de fazer aí nos polos, tá? Então eu me remeto à primeira pergunta que foi passada para vocês, que é para que vocês apontassem aí uma característica ao menos do advento da tecnologia que surge aí no período pós-industrial, né? E a resposta minha, sobretudo no que diz respeito ao meu entendimento, eu digo para vocês que uma característica que ela é de fundamental importância hoje no período pós-industrial é realmente essa coisa da diminuição das distâncias, né? Com o advento da rede mundial de computadores que é hoje a responsável pela conexão global aí que nos permite ter acesso à internet, acesso à informação, enfim, a muitas outras coisas. A segunda questão, ela trata especificamente sobre a revolução tecnológica, né? e o que essa revolução trouxe à sociedade como um todo, tá? Se vocês puderem acompanhar, a questão seria, a resposta seria isso, né? Além do surgimento de novos tipos de materiais e de outros setores de produção, trouxe novas modalidades de organização ao trabalho, tá? Com a informatização presente na maioria das atividades humanas, o trabalhador precisa possuir, e aí novamente a unidade nos faz refletir isso, possuir habilidades e conhecimentos múltiplos, mais autonomia e participação, gente. Então, o que o pró-funcionário vem fazer com vocês é realmente proporcionar conhecimento para agregar nesse aspecto para vocês, para que vocês consigam desenvolver mais habilidades no uso das tecnologias no dia a dia, na prática do trabalho diário de vocês, tá? A terceira questão, ela fala basicamente sobre versões mais recentes, né? Para que vocês citassem aí as que você conhece do sistema operacional. Quais são as três mais recentes? E qual a versão disponível atualmente? O que nós temos de mais recente? Na minha resposta, eu trago para vocês três exemplos. O Windows 2000, o Windows Vista que já foi continuado, o Windows XP que foi o que foi abordado hoje na aula da professora Jane e o Windows 7, tá? Contudo, a versão mais atual que nós temos e vocês também já devem estar utilizando esse sistema operacional talvez no dia a dia de vocês é o Windows 8. Então, dessas versões aí, o Windows 8 é a que é a mais atual, tá? Exercício 4. Cite exemplos de pelo menos dois periféricos de entrada, tá? E dois periféricos de saída que não foram citados na aula de hoje e que vocês com certeza devem conhecer aí no dia a dia de vocês. Então, nós temos aí exemplos que inclusive nas escolas vocês têm disponível que é de entrada nós temos aí o scanner e mesa digitalizadora que é muito utilizado hoje nas edições de vídeo, nessa coisa mais de design, né? E o joystick utilizado por jogadores. No de saída, os periféricos de saída nós temos aqui a impressora e o projetor comumente conhecido como data show, tá? Então, além desses, existem muitos outros equipamentos, muitos outros periféricos de entrada e saída que a gente pode utilizar associado ao uso do computador, tá? A atividade 5, ela trata especificamente sobre conta de usuários, né? E aí vocês viram aí no vídeo da professora Jane que ela falava sobre conta de usuário. O que significa isso? O que é conta de usuário? Então a resposta ela é simples, tá gente? São formas de acesso que garantem segurança maior, tá? Ao sistema. Ou seja, com a conta de usuário você pode utilizar o computador de uma maneira mais segura. Então ela, a grosso modo seria isso. Contas que permitem você ter mais segurança com o trato com equipamento de informática, tá? Quais as opções para desativar o computador? E entenda desativar como desligar, tá gente? Nós temos ali no botãozinho que vocês viram na aula da professora Jane desligar, em espera e hibernar. Na verdade, gente, esses três itens aqui eles estão mais disponíveis hoje na versão do Windows 7, tá? E o Windows 8 também. Quando você vai no menuzinho para abrir para desligar o computador você tem essas três opções. Tá? A questão 7 ela fala basicamente sobre o editor de texto e aí eu me reporto ao slide que eu passei rapidamente com vocês que fala sobre o que tem disponível hoje atualmente, né? Para o sistema operacional Windows nós temos o Microsoft Office e o LibreOffice que é um alternativo gratuito que você não precisa pagar por ele e tá? Ele é o Open Source e eu particularmente gosto muito dessa versão livre do pacote do pacote de editor de texto LibreOffice, tá? A questão 8 ela fala basicamente como salvar um texto como eu posso salvar um texto criado no editor de texto Word 2010, tá gente? E hoje também nós temos uma outra versão uma versão mais atual que já é a versão 2013 então tá a resposta é simples você deve clicar com o botão direito no Microsoft Word 2010 e clicar na sequência em salvar como e esse botão direito gente, ele fica no canto superior esquerdo quando você tá com o editor de texto aberto no canto superior esquerdo do editor de texto tem uma bolinha lá, uma janelinha você clica nela e ele vai te aparecer várias opções dentre elas essa que eu trago em tela pra vocês, tá? Salvar como depois de salvar como de você clicar em salvar como você escolhe a versão de arquivo que você deseja salvar o que que é essa versão de arquivo? quando você vai lá no menuzinho clica lá escolhe a opção salvar como aparece a janela pra você escolher o lugar onde você quer salvar embaixo dois campos um campo pra você escrever o nome do arquivo embaixo versões de arquivo que você pode escolher ou seja na versão 2010 inclusive você já pode se você quer editar um texto e quer salvar esse texto em pdf você escreve o nome do texto ali, escolhe o lugar escreve o nome do texto embaixo você clica na setinha embaixo que vai aparecer várias opções dentre elas pdf você clica em pdf você salva ele já vai salvar o arquivo que você criou em pdf tá? é uma coisa que vinha até a versão anterior no office 2007 não estava disponível inclusive é uma evolução do 2007 pro 2010 e inclusive agora 2013 também é uma evolução que foi feita uma melhoria que foi feita no pacote que você já pode salvar esse arquivo já no formato pdf no pacote gratuito LibreOffice isso já existe há muito tempo tá? então fica a dica pra você se você quiser tratar algum arquivo e já salvar ele em pdf você tem essa opção então gente a gente encerra a aula de hoje fazendo dois ponderamentos primeiro eu gostaria de chamar atenção pra vocês que o ambiente AVA ele já está disponível no intervalo dos vídeos que vocês assistiam da professora Jane eu entrei no chat e tentei conversar com algumas pessoas que estavam online mas acho que vocês estavam atentos à aula qual é a dica gente? na próxima aula a gente quer fazer essa dinâmica com vocês entrar no ambiente eu exponho pra vocês o conteúdo da aula no intervalo que entrar o vídeo do parceiro do Instituto Federal do Rio Grande do Norte a gente vai pro chat e se vocês tiverem alguma dúvida algum questionamento alguma pergunta alguma dica pra dar pra gente vocês podem utilizar o chat a gente pode interagir em tempo real no intervalo tá gente? e aí os questionamentos que forem relevantes a gente traz pra pra expor na sequência pra falar com vocês e tentar esclarecer um pouco tá? o resumo da aula de hoje é esse nós vimos um pouco sobre tecnologia e mercado de trabalho tá? que aí a gente traz alguns dados relevantes com relação a essa questão da importância da qualificação profissional de vocês utilizarem o máximo por exemplo desse curso do pró funcionário pra melhorar pra melhorar pra vocês no aspecto da qualidade do trabalho de vocês pra esse mercado de trabalho gente que cada vez mais está competitivo tá? fizemos uma breve introdução através do vídeo da professora Jane ao sistema operacional Windows XP e aí eu falo um pouco pra vocês faço um paralelo desse sistema com o Windows 7 dizendo pra vocês qual a evolução qual a melhoria do Windows 7 se a gente compara ele com o Windows XP tá gente? a apostila de vocês o livro que vocês tem disponível no ambiente de aprendizagem ele vai falar na unidade 3 ele vai falar todo o conteúdo dela voltado pra Windows 7 tá gente? não é muito diferente aquilo que a professora Jane ensina no vídeo dela é basicamente semelhante você fazendo isso no no ambiente do Windows 7 tá gente? mas é de importante de extrema importância de extrema relevância que vocês utilizem esse material que está disponível no ambiente pra vocês fazerem aí no trabalho de vocês ou na casa de vocês os pratiques os pratiques vão ajudar vocês a fixarem um pouco aquilo que o manual ensina então por favor utilizem os pratiques e não esqueçam do ambiente virtual também tá gente? na sequência a gente fez uma breve apresentação dos editores de texto sobretudo do Word com o vídeo da professora Jane tá gente? e aí eu trago pra uma breve exposição somente o Writer do LibreOffice que é o pacote gratuito que nós temos hoje em paralelo ao da Microsoft Office e que é muito tá sendo largamente utilizado inclusive pelo Ministério da Educação ele tá disseminando a utilização desse pacote do LibreOffice tá gente? e por fim a gente faz um pouco a apresentação também através do vídeo da professora Jane de navegador de internet e ela fala especificamente sobre o Internet Explorer e na sequência eu trago pra vocês também um paralelo ao navegador padrão do sistema Windows que é o Internet Explorer eu faço um paralelo trazendo cinco ferramentas disponíveis hoje no mercado e sob o ponto de vista mais técnico qual delas seria mais prudente qual delas seria legal de estar utilizando isso não quer dizer que o Internet Explorer não sirva gente ele serve e funciona muito bem inclusive as atualizações mais recentes ele melhorou bastante inclusive no aspecto segurança na dimensão segurança que a gente falava que o Google Chrome ele é melhor mas enfim a gente tem aí alguns estudos que apontam como uma ferramenta mais segura de utilização o Google Chrome como dica pra vocês estarem utilizando e aí eu finalizo a aula de hoje reforçando com vocês a importância do uso do ambiente de aprendizagem a importância da interação dos polos que nós temos vários polos ao longo do estado todo dos estudantes desses polos com outros polos através do ambiente de aprendizagem o chat está disponível alguns materiais já estão sendo colocados alguns já estão disponíveis no chat no ambiente virtual no AVA e é de suma importância que vocês utilizem o ambiente na próxima aula como eu já falei a gente vai estar fazendo esse feedback pelo chat que vocês possam estar utilizando o que vocês têm disponível de ferramenta notebooks pessoais enfim pra gente fazer esse feedback tentar melhorar um pouco mais a interação nossa aqui do estúdio com vocês aí no polo então eu vou fazer um pouco uma abordagem novamente reforçar com vocês a importância de acessar o ambiente virtual que está disponível pelo endereço www.ifro.edu.br essa aqui é a tela que aparece você digitando o endereço tá gente na sequência você tem aparece a tela a página principal do instituto federal você desce ela aqui e vai encontrar essa opção tá gente atentem pra isso ambiente virtual de aprendizagem tá você vai clicar nesse desenho e ele vai partir pra essa nova tela então você tem a opção de digitar aqui pra vocês o cpf e a senha padrão que vocês já devem ter recebido aí no polo tá a partir do momento que vocês digitam ele vai entrar no ambiente de aprendizagem e aí vão ter disponíveis pra vocês quatro módulos aqui tá quatro cursos específicos e o nosso é secretaria escolar tá gente então você vai clicar turma 2014 barra 1 que deve estar aparecendo pra vocês aí também pra poder entrar especificamente no nosso curso de secretaria escolar tá bom gente hoje a gente esperava trazer isso pra vocês acho que a ideia foi essa de passar a importância das tecnologias associada associar isso essa evolução tecnológica com o que hoje tem disponível no mercado no mercado no mercado de trabalho e o que esse mercado de trabalho tem nos exigido no que diz respeito a qualificação tá gente eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essa aula nós estaremos aqui na próxima aula com vocês novamente aproveitem o curso utilizem o ambiente e até mais gente tchau tchau